O povo palestino, ele é inventado, ou seja, ele é muito recente, tá? Pergunta pra qualquer árabe sério, qualquer muçulmano sério, sabe? Quem são os palestinos? Os muçulmanos árabes que viviam na terra de Israel, ou da Palestina, ou da Britânia, ou dos impérios turco otomano, chama como você quiser, e eles viviam lá quando a ONU, em 1948, resolveu criar dois estados, um estado judeu e um estado árabe. Não existe o papinho milenar do povo palestino. Pessoal, não existe, não existe historicamente, eu duvido alguém entrar aqui na live e me trazer uma prova contrária a isso que eu tô falando. O nome palestino, que vem de filisteus da Bíblia, da Torá, que nem eram muçulmanos, eles eram idólatras, eles tinham outra religião, eles viveram em Israel há 3 mil anos atrás. Sabe aquele Golias que lutava com o rei Davi, por exemplo? Aquele Golias, ele era do povo filisteu. Então, o nome palestino, ele foi importado politicamente nos últimos anos para dizerem que existe um povo palestino sofredor. Não, o povo palestino são árabes, muçulmanos, com todo respeito, tá deixando claro a todas as religiões, pra mim todas as religiões tem valor igual, cada um segue aquele que ele acredita. Os muçulmanos do mundo, quase 2 bilhões, que consideram que 25% são radicais, nesse papel, tem o que se ouve falar, melhoria das melhorias da melhoria, não. Tem muita gente, na minha opinião, que deixaram os coitados dos palestinos de cobaia naquela região, porque eles nunca aceitaram que Israel fosse do judeu. Eu sei disso, você sabe disso, e todo mundo sabe disso, principalmente o professor de rato.